Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal da Sonora. Hoje eu estou aqui com essa belezura, uma das maiores caixas, não de tamanho, mas de potência do mundo. É isso mesmo, estou falando da EQ Series, da Turbo Sound. E antes de mais nada, aquele pedido carinhoso, segue aqui, inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Como eu falei, estou aqui com a Turbo Sound, a EQ Series, o modelo dessa aqui é a EQ 12. Gente, é muita potência. Esse é um sistema, se não o maior, porque a gente também não conhece tudo que há no mundo, mas eu tenho certeza que falando do Brasil, é uma das caixas mais potentes que existe. Por quê? Porque ela tem exatamente 2.500 watts de pico. É muito som, é muito som mesmo. E antes de mais nada, eu sei que todo mundo que está aí é curioso, então para não perder tempo e para você ficar até o final, eu já vou mostrar um pouquinho da potência dela. Lógico que tudo que está captando aqui vai saturar, porque o som dela é muito forte. Mas preste atenção aí, se liga. Lógico que tudo que está acontecendo, é muito bom. Gente, eu estou usando aqui uma mesinha que vai rolar review, daqui a pouco você vai ver ela no card aqui, é uma mesinha da Bellinger da Flow 8, mas não estou para falar aqui hoje dela, estou para falar desta EQ. Só para você ter uma ideia, o volume dela atrás, que eu estou mostrando agora, você está vendo, o volume está no zero, que é o indicado, é o zero dB, como qualquer som. O volume master da mesa também está no zero, e o volume geral do canal, ou melhor, o volume do canal, eu não consegui chegar nem em zero dB, só para você ter noção do que essa caixa fala. Como você está vendo, ela tem ainda mais 10 dB de acréscimo na própria caixa, na fonte sonora que é a caixa, e eu também conseguiria aumentar mais o ganho da mesa, e aumentar ainda mais o fader. Gente, é muito som, não tem como, nem eu falar, e os sistemas todos aqui já iam saturar, então não tem nem como, para você ter uma ideia. Então, falando dela, ela é um sistema bem amplificado, tem um amplificador para o falante e outro para o drive. seguinte, ela bate 131 dB de SPL, para quem entende um pouquinho de SPL, sabe que a distância que o som pega é muito forte, ela é muito forte. Gente, e olha só que fantástico, mais um recurso. Eu vou pegar aqui o microfone que eu deixei preparado, microfone da loja. Então, ei, som, olha que potência, olha que som legal. Eu deixei nela já configurado o sistema de, é um sistema automático de cancelamento de ruído. Eu não sei se vai ter como você ter a noção aí, ou você, eu não sei se vai ter como você entender o que ela faz, mas eu vou praticamente deixar ela dar um ruído aqui, ó. Ó, ó. Não sei se você já percebeu, ela deu um apito e cancelou. Vou tentar de novo. E olha que eu estou quase, ó. Ó. Cancelou. Está vendo? Então, é um sistema muito legal que ela faz automático. O processador dela, como você está vendo aí, é o processador da Caltechnic. É muito ferrado, para quem conhece. É um processador de primeira qualidade. Gente, nós estamos falando de muito som. E o que eu acho mais legal dessa caixa, é essa conexão que você está vendo aqui atrás, a RJ45, que é a conexão Ultranet, que ela tem comunicação, através de via de um cabo de rede, com o sistema X32, que você deve conhecer muito bem, e com o sistema também M32, da Midans. Com essa conexão, você consegue ligar a caixa em uma distância muito maior do que um cabo de sinal, e além disso, usar presets, que tem prontos, tanto na mesa, como na caixa. Ou seja, o processador vira totalmente digital. Gente, nós estamos falando aqui, de presente e futuro. É um sistema de som, que nós temos aqui no presente, como você pode ver, aqui na Sonora tem, para você comprar, mas é o futuro. Nós estamos falando, de uma caixa pequena, compacta, e se não, a maior caixa até hoje, né? Desenvolvida, com um pico de 2500 watts. Gente, é muito som. Fora que ela tem também, emulações de caixas famosas, como você está vendo aí, neste momento. Então, eu espero que você tenha gostado, não tem como, né? Se você quiser ouvir mais o som, vem para a Sonora, porque é desse jeito, que você consegue ouvir, esse som, ao vivo. Só que uma coisa, eu tenho para falar para você, é a maior, caixa que eu tenho hoje, disponível aqui na loja, falando compacta, né? Porque nós temos sistemas, mais fortes, mas falando de um sistema compacto, um falante de 12, é demais. Então, a EQ12, para vocês, da Turbo Sound, vale muito a pena. O preço dela, lógico, né? Vocês sempre nos perguntam, de preço, como um produto de qualidade, tem um preço mais elevado. Porém, para quem quer comprar um produto certo, que não vai te dar dor de cabeça, né? Que não vai te dar problema, e vai ter um recurso absurdo, e uma potência absurda, esse é o sistema. Então, Turbo Sound, e Q12, gostei muito, e recomendo, de verdade. Até mais galera, não perca aí, se inscreva no canal, porque você vai receber, várias novidades. E sempre que nós tivermos, trazemos aqui para vocês. Tchau, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí